O trânsito no trecho da GO070, onde aconteceu o acidente, ficou lento no sentido Goianira. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima não suportou os ferimentos e morreu no local. Segundo testemunhas, a mulher de 74 anos tentou atravessar a rodovia quando foi atingida por um carro. Nessas imagens do sistema de monitoramento de um comércio nas proximidades, é possível perceber quando o veículo nem sequer para, depois do choque. A vítima fica caída no chão e a população em volta corre para tentar socorrer. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Gente, que absurdo. Vamos acionar a Cristal. A Cristal está acompanhando junto à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito esse caso. Cristal, boa tarde para você. Já foi identificado o motorista que provocou essa morte? Boa tarde, Luares. O motorista especificamente, não. Mas o carro já foi localizado aí, as investigações já estão bem avançadas. E quem vai explicar melhor para a gente é a delegada Mayra Lídia, que está tomando conta desse caso. Delegada, boa tarde. Obrigada por participar com a gente. Gente, apesar da DICT não ter sido acionada ontem, vocês já estão investigando porque o motorista atropelou e fugiu do local, né? Exatamente. Na manhã de hoje, nós já tivemos acesso ao boletim de ocorrência, noticiando o atropelamento da senhora Tereza. E já iniciamos as diligências. Conseguimos imagens de câmera de monitoramento, onde nós pudemos ver o veículo envolvido no acidente. Ele é um veículo Ford Courier, vermelho. E, através das investigações, conseguimos identificar a placa desse veículo. Já entramos em contato com o proprietário e estamos no encalço do condutor desse automóvel que fugiu do local. Porque o proprietário que vocês localizaram, né? Que está ali com a documentação, o carro no nome desse proprietário, alega que ele vendeu esse carro e que não era ele que estava dirigindo. Exatamente. Nós conseguimos identificar, o veículo é uma Ford Courier, placa KDP 4981. Então, nós estamos atrás do condutor desse veículo que teria causado esse atropelamento e teria vitimado a senhora Tereza. Então, qualquer denúncia, qualquer pessoa que saiba alguma informação da pessoa que estava na condução desse veículo na data de ontem, por favor, entre em contato com a gente aqui na Delegacia 3201 2285 ou através do Disque Denúncia da Polícia Civil no 197. Delegada, quando esse motorista foi identificado e ali tudo averiguado, qual que é a pena que ele pode pegar ali por ter atropelado, matado e ainda fugido do local? Bem, na verdade, ficando comprovado que ele agiu por imprudência, imperícia ou negligência e causou a morte dessa pessoa, ele pode responder por homicídio culposo com a causa de aumento da fuga do local ainda. E vamos tentar identificar qual foi o motivo pelo qual ele fugiu. E se ficar comprovado, inclusive, se ele estava embriagado, nós não sabemos qual o motivo dessa fuga, ele pode responder, inclusive, por homicídio doloso. Tá. O Loares, tem uma pergunta, Loares? Ô, Cristal, esse caso, né, é claro, a polícia já tem a placa do carro, agora é mais fácil, mas deixa bem evidente, quando você vender um carro, transfira, porque isso pode dar uma dor de cabeça para o dono do carro que vende, não faz a transferência e agora tem esse caso aí. Agora, qual é o sentido? Eu queria que ela repetisse a placa, viu, Cristal? Ô, Loares, você acredita que a gente estava conversando isso antes de entrar no ar, o Loares está até comentando essa questão, que aí fica um alerta a mais para quem vende o carro e não transfere a documentação. A gente estava até falando aqui a respeito disso, que acontece muito, né, delegada, das pessoas venderem, não transferem e acabam que entram aí nessa enrascada. Exatamente, porque a polícia, quando identifica a placa do veículo, a primeira providência é entrar em contato com o proprietário. Então, se a pessoa faz essa venda, faz essa troca e não transfere o veículo para o seu nome, ela pode, sim, ser procurada por qualquer autoridade para esclarecer onde está esse veículo. E aí, até que esclarece, até que acha o novo dono, é uma dor de cabeça, né, delegada? Exatamente, esse proprietário agora vai ter que dar conta para a polícia de para quem ele vendeu e comprovar que não era ele que estava conduzindo. Agora, a gente quer, o Loares quer também que a senhora repita a placa e o telefone para contato de quem aí conseguir identificar esse motorista, esse carro. A placa é uma Ford Courrier Vermelha, 2006, a placa é KDP 4981. E qualquer denúncia pode ser feita através do 3201-2285 ou através do 197 da Polícia Civil. Tá, e o Loares, fica essas informações, esses lembretes aí que a gente até estava comentando. Às vezes a pessoa acha muito caro, né, pagar um documento da transferência, ah, não consigo transferir agora. Agora, às vezes sai muito mais caro essa dor de cabeça de você ter que achar o novo dono, responder ali para a polícia, provar que não era você que estava dirigindo o veículo. Então, vender o veículo, passa logo para frente, passa a documentação logo para frente e quem tiver alguma informação sobre esse veículo e o motorista entrar em contato.